Será realizado nesta quarta-feira, na sede da Bolsa de Valores B3, em São Paulo, o leilão do projeto de concessão dos parques estaduais de Ibitipoca e de Itacolomi, em Minas Gerais. O projeto de concessão dos parques foi estruturado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Sairá vencedora a proposta de maior valor de outorga fixa ofertada, iniciando em R$ 391.440,56. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, América Mello.